Antes do nascer do sol eu venho a ti Para um novo dia contigo começar Sempre estás a me esperar E me ofereces teu poder e amor E como servo me entrego ao meu Senhor Primeiro Deus na minha vida Primeiro Deus no meu lar Primeiro Deus no meu agir Primeiro Deus no meu falar Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus E eu por prazer E leal pra te agradecer Meus talentos pra teu louvor Estes sonhos do puro amor O meu tempo eu te dou Sou um tempo pra glória do Senhor Primeiro Deus na minha vida Primeiro Deus no meu lar Primeiro Deus no meu agir Sou um tempo pra glória do Senhor Meus talentos para o teu louvor Para o teu louvor Eu te dou um tempo pra glória do Senhor Eu te dou um tempo pra glória do Senhor Eu te dou um tempo pra glória do Senhor